Atenção, concurseiros, notícia urgente, definida a banca para o processo seletivo simplificado da Polícia Penal de Minas Gerais 2022. Será a FGV, Fundação Getúlio Vargas, expectativa de cadastro para mais de 3 mil pessoas. Eu, professor Paulo França, trabalho com a parte de informática para concursos públicos há mais de 20 anos e hoje eu estou aqui para te ajudar a entender a dinâmica da FGV nas suas provas de informática. A partir de agora, nem respira. É sangue no zóio. Vem comigo arrebentar na Polícia Penal de Minas Gerais. Processo seletivo 2022, Polícia Penal de Minas Gerais, SEJUSP. Informática é comigo mesmo, professor Paulo França. Atenção, meu aluno organizadora desse certame será a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Lembrando que o concurso anterior foi feito pela Selecom. Este processo seletivo simplificado vai ser feito pela FGV. A FGV é uma banca muito mais técnica que a Selecom. A aula de hoje é para você entender como a FGV pede as questões de informática nas suas provas. A matéria de informática é uma das que mais eliminam o candidato em concursos públicos no país. Cai na prova aquilo que você sabe, de um jeito que você não está habituado a responder. Você tem duas alternativas. A primeira delas, você reclama disso. A segunda, você vem com o tio Paulo e arrebenta na matéria de informática. Nem respira, vem comigo. Primeira questão que eu vou propor para vocês, fresquinha, caiu no concurso da Prefeitura de Paulinha 2021. Analisa comigo. Numa mensagem de e-mail, é possível anexar arquivos. Entretanto, alguns tipos de arquivos podem oferecer perigo ao destinatário e são bloqueados pelos servidores de e-mail, como por exemplo, o Gmail, o Yahoo, dentre outros. Assinale o tipo de arquivo que é certamente bloqueado. Uma coisa importante falar, qualquer arquivo é passível de contaminação, de fornecer um risco para você. Mas existe um arquivo que nessa cadeia de risco, ele fica lá em cima. É um arquivo DOCX? Não, ele é passível de contaminação também. É um arquivo do Word. Por exemplo, esse arquivo pode trazer vírus de macro para o seu computador, mas não é o mais perigoso de todos. É um arquivo TXT? Não é esse que você vai marcar. TXT é um arquivo de texto. JPG é um arquivo de imagem. GIF é um arquivo de animação. Agora, se liga no arquivo que eu vou falar agora. EXE. EXE é um arquivo executável. Esta é a principal fonte de contaminação de vírus para infectar o seu computador. Entre estes arquivos, aquele que mais vai trazer um risco para você, sem dúvida nenhuma, é a letra B de bola. Lá, arquivo ponto EXE. Crava para mim. FGV, Prefeitura de Paulínia, São Paulo 2021. Questão fresquinha. Resposta correta é a letra B de bola. Vamos lá, vamos que vamos. FGV, Prefeitura de Paulínia 2021. Questão fresquinha. Essa questão agora é de Excel da FGV. Vamos lá? Assinale a opção que apresenta a fórmula de uma planilha do Excel que, quando digitada na célula D5, se liga em D5, cria algum tipo de dependência circular. O que é dependência circular? Faz sim, faz sim. D5 é o local onde você vai digitar a fórmula, certo? Então, D5 não pode ser citado na fórmula propriamente dita. É o local que você vai digitar. Então, D5 não entra na fórmula. Caso contrário, se entrar, vai gerar uma dependência circular, que é uma espécie de erro na fórmula. Essa dica que eu vou dar agora, eu dei para os meus alunos no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, organizado pela Banca Selecom. E foi muito útil e vai ajudar nessa questão também. O intervalo, quando indicado com dois pontos, indica até. Se esse intervalo foi indicado com ponto e vírgula, indica aí. Como assim, professor? Dois pontos, por exemplo, se você pegar aqui, ó, A1, dois pontos, A20, isso inclui A1, A2, A3, A4, A5, A19 e A20. Todos os valores compreendidos entre A1 até A20. Se você colocar ali ponto e vírgula, você passa a interpretar dois valores, A1 e A20. Essa dica é muito importante para resolver essa questão. Então, vamos lá? Dependência circular é quando ocorre um erro na fórmula que o local que você está digitando é citado na fórmula. Vamos analisar. Na letra A, A1, dois pontos, A20, cita D5? Não, tudo bem. B1, dois pontos, B20, tem relação com D5 aqui? Nada. C1, dois pontos, D4, bate na trave, mas D5 não aparece no intervalo. Então, a letra A, tudo bem, não gera dependência circular. Letra B, A1, dois pontos, A3, cita D5? Nada de D5, tudo bem. B1, dois pontos, B20, tudo ok. C1, dois pontos, C7, isso não apresenta D5. Então, a letra A e a letra B, tudo certo, sem dependência circular. Vamos para a letra C. A1, dois pontos, A7, ok. B1, dois pontos, B2, ok. D1, dois pontos, D4, bateu na trave de novo, mas D5 não aparece. Letra A, letra B e letra C, sem dependência circular. Vamos para a letra D agora? Confere. A22 pontos, A20, nada de D5. B1, dois pontos, B20, nada de D5. Agora se liga. D4, dois pontos, D10. D4, dois pontos, D10 é de D4 até D10, ou seja, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Ou seja, aqui aparece a célula D5, que não poderia aparecer, pois gera dependência circular. Pode cravar para mim. Resposta correta dessa questão da FGV é a letra D de dado. Aqui, D5 aparece e gera a dependência circular. Vamos ver a letra E. Igual soma, A2, dois pontos, A5 está ok, B1, dois pontos, B10 ok também, e B2, dois pontos, B5. Sem citar a célula D5, chegamos na resposta. FGV, questão número 2, resposta correta é a letra D de dado. É uma questão difícil? Não, não é uma questão difícil, mas para ser executada de forma correta, o candidato precisa estar ligado nos princípios fundamentais das planilhas eletrônicas. Correto, meu aluno? Aproveita, coloca nos comentários desse vídeo, eu vou passar. Uma vaga é minha. Nem respira, vem comigo. Questão número 3, FGV, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 2022. Questão fresquinha para a gente entender as características da banca FGV. Vamos lá? Nas configurações do Google Chrome, na seção Privacidade e Segurança. A opção Limpar dados de navegação não permite remover. Então eu estou procurando aqui uma alternativa que não é removida por esse recurso do Google Chrome. Vamos começar de baixo para cima? Letra E. Imagens e arquivos armazenados em cache. É possível remover por aqui? Certinho. Histórico de navegação. É possível remover por esta opção? Tranquilo. Agora, atenção. Histórico de download. Por aqui, eu vou remover? Sim, é possível. Agora, é o histórico, não o arquivo que você baixou. Letra B. Cooks e outros dados do site? Sim, cookie para o meu aluno, né? Cookie não é biscoito, né, meu aluno? Cookie é o registro do que você andou fazendo na rede. Então, grava aí. Isto aqui é possível remover. O cookie guarda as preferências do usuário quando ele acessa um site. Beleza? Agora, se liga para o tio Paulo na letra A. Arquivos provenientes de download. Olha essa pegadinha da FGV. É possível excluir o histórico de download, mas os arquivos que você baixou por esta opção aqui não serão excluídos. Eu posso até apagar o registro do download, mas o arquivo propriamente dito não seria excluído por esta opção. FGV, a organizadora do próximo processo seletivo simplificado da Polícia Penal 2022, resposta correta da número 3, é a letra A. Vamos que vamos? Mais questões da FGV para você. Não esquece de colocar nos comentários desse vídeo. Eu vou passar uma vaga, é minha. Vamos que vamos? Próxima questão, número 4. Polícia Civil do Rio de Janeiro, FGV. No LibreOffice Writer, é possível selecionar partes não contíguas de um documento. Pessoal, o que é essa história de partes não contíguas? Analisa 4 palavras digitadas, seja no Word ou no Writer. Se eu precisar selecionar a primeira palavra e a quarta palavra, elas são não contíguas, ou seja, não sequenciais. A questão me pergunta qual é o procedimento para selecionar partes não contíguas, ou seja, não sequenciais. Para isso, é preciso selecionar a parte desejada I. Então, o que eu vou fazer aqui para selecionar partes não contíguas? Manter a tecla Ctrl pressionada e Page Down e Page Up? Nada a ver. Manter pressionada a tecla Ctrl e pressionar uma tecla na direção desejada, uma seta? Também não. Agora se liga na letra C. Manter a tecla Ctrl pressionada enquanto seleciona as demais partes. Imagina seis palavras. Eu quero selecionar a primeira, a terceira e a sexta. O que eu faço? Seleciono a primeira palavra, mantenho a tecla Ctrl pressionada e seleciono a terceira e a sexta. Observe que dessa forma eu consegui selecionar partes não contíguas, ou seja, partes não sequenciais. Dica de prova, se eu seleciono a primeira palavra, seguro a tecla Shift e seleciono a última palavra, eu vou pegar todas as seis palavras. Agora com a tecla Ctrl eu consigo pegar palavras alternadas. FGV, Polícia Civil do Rio de Janeiro, questão número 21. Resposta correta é a letra C de casa. Vamos que vamos. A questão número 4 é uma questão difícil? Não, não é uma questão difícil, mas evidentemente você precisa se preparar de forma correta. No meu curso para o processo seletivo simplificado da Polícia Penal 2022, é assim. A teoria certa, aquela que você precisa, e é claro, muitas questões da banca FGV. Afinal de contas, aprender a matéria é uma coisa e aprender a fazer a prova é outra. Essa dobradinha, juntinha, é infalível. Nem respira, vem comigo. Questão número 5, FGV, Polícia Civil do Rio de Janeiro, 2022. Se liga, questão 2022. Copiar a formatação de um local e aplicá-la em outro. Na interface Word, esta é a descrição resumida de qual recurso, de qual função. Então, olha como é que é simples. Imagina que na palavra Tio Paulo tem negrito, itálico e sublinhado. E eu preciso aplicar estas formatações também ao termo PPMG. O que eu posso fazer? Eu posso usar um recurso que vai copiar esta formatação e aplicar esta formatação na palavra que está aí embaixo. O nome do recurso é alterar estilos, marcar entrada, painel de seleção, pincel de formatação ou temas. Crava pra mim. FGV, Polícia Civil do Rio de Janeiro, questão número 5. Resposta correta é a letra D de dado. É o pincel de formatação que pode copiar as formatações de um trecho e aplicar estas formatações em outro trecho. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o processo seletivo da Polícia Penal 2022? Acesse o meu site www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar o meu curso com a preparação específica para esse processo seletivo com a banca FGV em valor promocional. De R$117,00 por R$77,90 e você pode parcelar nos cartões de crédito em até 12 vezes. Me siga nas redes sociais, não esquece, faça inscrição no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações. Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe da aprovação por meio do WhatsApp. DDD 32 9907-1973. Você vai falar com a Malu, com a Geisa e com a Thaís. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. Banca definida é a FGV com expectativa para cadastro de 3 mil vagas para o processo seletivo da Polícia Penal de Minas Gerais 2022. Se você quiser confiar em mim a sua preparação, vem comigo e vamos arrebentar na prova de informática. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.